Música Saudações, pessoal do Enguarda. Vida de atleta, digamos, ela é uma jornada que não tem início, mas não tem final. Tem que ir para um lado ou para o outro, em busca do aprimoramento, da perfeição, da evolução técnica, da evolução tática. E o atleta só vai conseguir medir esse avançar na caminhada, é praticando, é indo para a luta, é colocando o rosto a tapa, colocando as pernas também à prova, não é verdade? E é disso que a gente vai tratar hoje aqui no Enguarda. É um pessoal que luta muito duro aí, que está fazendo uma trajetória, digamos assim, vitoriosa, já com bons resultados, que está almejando avançar nos ringues. E eu vou conversar com uma menina que tem um nome que já diz alguma coisa, né? O sobrenome dela é Vitória. É isso, Gabriela? Isso mesmo. A Gabriela está aqui com o Luiz Carlos. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Obrigado, Luiz. Beleza? Obrigado, boa tarde. É o pessoal do Kickboxer, é isso? Isso, o Kickboxer. Kickboxer é chute e soco. É basicamente. Isso. Joelhada também. E joelhada também, né? O pessoal associa muito o joelhada com o moitá, mas o Kickboxer é uma versão forte que também usa, né? Isso. Existe uma modalidade do Kickboxer, o Kickboxer é separado em várias modalidades. Existe uma modalidade que a gente usa o joelho, que é o K1, que é o mais parecido com o moitá mesmo. O K1, inclusive, tem aquela versão fantástica, né? Que fez sucesso no mundo das lutas, né? Saiu o Pride, veio o K1, que já vê só monstros lutando, né? É, o K1. Eu acho que o K1, até hoje, é o maior evento de luta em pé do mundo. Sim. Eu lembro, eu sei que eu virava as madrugadas vendo o K1, sempre... São lutadores, é incrível aquilo aí. Tem algum daquele personagem lá, daqueles atletas que você admira, Gabriela? Ah, um atleta que eu admiro muito, que na verdade é uma mistura assim, bem do Kickboxer com o moitá, que é o Boacal. Ah, o Boacal. Eu acho ele fantástico. Parece que não sente dor, né? É, nossa, ele é uma inspiração, assim, pra mim. Eu vi o Boacal, Boacal... Boa... Boacal. Boacal. Eu tô falando Boacal com esse aparelho, viu? Ele fazia uma luta com um pugilista, um cara do boxe. E ele desceu aquela perna de chutes com um pugilista, e o pugilista aguentou, cara. Foi por pontos a vitória do Boacal, mas... Lutar só, aliás, é difícil não ter uma boa luta, né? É, é mesmo. E vocês estão fazendo essa caminhada onde? Da luta? Então, a gente treina na A2F Arena, em Osasco, que representa Osasco, né? Nos campeonatos aí de São Paulo, do Brasil. A gente treina lá. E você entrou nessa vida de luta como, Vitória? Então, na verdade, eu comecei já faz um tempo. Meu irmão, ele é faixa preta de Rap-Kidô. E aí, eu fui começando, assim, me interessar. Só que eu entrei no Muay Thai. Eu fiz Muay Thai por um tempo. Aí, depois, eu fui chamada pra fazer parte da seleção de Osasco de Taekwondo, com o professor Renato Vieira. Aí, do Taekwondo, o professor Thiago Calheiros me chamou pra fazer parte do Rap-Kidô também. Eu fiquei praticando essas três lutas durante um ano, um ano e meio. E aí, eu dei uma parada pra começar a trabalhar. E agora, eu encontrei o kickboxer. Mas, eu já tô há um tempinho. O kickboxer, então, agora é a sua responsabilidade passar os ensinamentos pra ela, Luiz Carlos? É. Como eu sou um pouco mais antigo que ela na academia, eu tenho a graduação. Quanto mais graduado, você sempre puxa o seu discípulo ensinando o que você sabe. E quem responde pela academia lá, pelo kickboxer? O mestre Gerson Teófilo. O mestre Gerson Teófilo. O mestre Gerson Teófilo. Faixa preta, dois dan. Multicampeão, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E ele é o grande mestre da equipe de Osasco. E agora, vocês estão nesse caminho do kickboxer. O que você tá pintando por aí? Eu vejo que você tem um monte de... Eu tenho. Pessoal, o que tem de medalha aqui no chão, viu? Já era do kickboxer ou é de outras modalidades? Então, essas daqui são só desse ano. Ah, não pessoal, não. É pouca coisa. É pouca coisa. Só desse ano, ó. Olha aí, ó. Eu vou até ter... Eu vou usar aqui, tentar ver se eu mostro aqui pra vocês, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá enquadrando aí, pessoal, o Caleb? Ó. Mas é só desse ano? Isso, só desse ano. Então, nós estamos aí em outubro. Você tem feito lutas a cada dois, três meses, hein? É, é mais ou menos isso, né? É. Quatro, quatro meses. Teve campeonato. Aí você tem, eu tô vendo, tem coisa brasileira, pelo cordão, né? Tem paulista, Copa Brasil, brasileiro, Bauru. Copa São Paulo. Copa São Paulo. Graças a Deus, esse ano foi... Nossa, a medalha do brasileiro é linda, né? Não, 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 olha. Essa daqui, ó, do Copa Brasil. E do brasileiro, essa daqui. Fantástico, viu, pessoal? Olha aqui. Bonita. Então, aqui é Copa Brasil, kickboxer. E essa é do campeonato brasileiro. Muito linda. Mas, ó, a menina não para de lutar, né, Luiz? Não, ela não para. É o potencial mesmo? Ela é. Eu acho que nós temos aqui uma campeã pra dez anos aqui, sem exagero nenhum. O que ela fez esse ano, eu nunca vi. No começo do ano, ela aprendeu da forma mais, como é que eu posso dizer, da forma mais legítima que pode se aprender, né? Ela aprendeu com a derrota na Copa São Paulo, né? Ela sofreu um pouco. E aí, ela voltou para a academia, se dedicou, se empenhou, teve a humildade de aprender com a derrota, né? E aí, quando ela foi para o Campeonato Paulista, ninguém segurou e tá até lá. Tem a Copa e Tua ainda esse ano, né? Isso. E, provavelmente, vem ouro por aí. Fantástico, hein? É bacana isso que você fala, né? A derrota... É. A gente fala aprender com a derrota, é um termo, assim, um pouco, né, que dá para discussão. Mas que a derrota acaba sendo um motivador até, né? Com certeza. E é um ensinamento honesto, a derrota. É mesmo. O que a Copa tem muito, aliás, a luta tem muito disso, né? É preciso se expor, senão você não vai se avaliar nunca, né, não? Sim, sim. E quais são os planos de vocês? Além dos campeonatos locais, tem coisas mais... A Gabi, a Gabi, ela é classificada para a Copa Pan-Americana, né, que ela ganhou os nacionais. Não vai poder ir por questões da crise, essas coisas todas. E esse ano, o pessoal da categoria dela fecha o ano na Copa Eitu. Nós, do adulto, eu e o John, que está ali, nós já fechamos o ano nos campeonatos estaduais e nacionais. Você já encerrou a temporada? Encerrou a temporada. Mas, explica, né, da Pan-Americana, você não teve patrocínio para ir? Isso. É, porque acaba sendo bem caro, assim, a passagem, se manter lá. Não, mas, espera aí, é quando que esse campeonato já foi? É quando? É no dia 26 desse mês. Ah, desse mês. É, e é em Cancun, no México. Nossa, mas o que a gente vê de atletas aqui de Osasco tendo apoio municipal para competir fora, nos Estados Unidos, o pessoal do Jiu Jitsu, isso aí tem algum tipo de apoio. Tem o pessoal, inclusive, eu não sei o nome dele, mas tem uma equipe de kickboxer que, inclusive, é uma modalidade que representa Osasco nos jogos abertos. É da nossa equipe, essa turma aí. É? O pessoal foi para lá, fez bonito também. Então. Mas aí, você não tentou, não tentou nenhum canal aí? Então, depois que eu ganhei a Copa Brasil, eu fui atrás, aí eu consegui um apoio da Academia Evolution ali na Bela Vista, consegui o apoio da Advocacia, na Agir Cruz, mas não levei muito à frente. Ah, não foi falar com a Secretaria de Esportes? Não, não. Ah, entendi. Eu acho que você conseguiria alguma coisa, viu? Será? Eu acho que conseguiria. Vejo, pelo... Esses três quilos de medalhas aqui, pessoal, não tem como alguém não apostar, né? E, assim, Osasco tem uma abertura legal com o esporte, né? A gente vê que... Um apoio, né? Um apoio. Não é aquela coisa, porque está todo mundo com... Apertado mesmo, mas, assim, ainda nessa crise, a gente vê os atletas conquistando alguns degraus importantes aí, né? É, mas eu tenho certeza que o ano que vem ela vai. Esse ano foi o ano que ela apareceu, né? É. Mas o ano que vem ela vai se estabelecer. É o ano de estreia dela, até. É, o ano de estreia dela. É o ano que vem, se Deus quiser, eu quero lutar ringue também, que tem uma visibilidade bem maior, né? Para os atletas. É uma... Assim, é o que eu gosto. O ringue já é um passo a mais aí, né? Isso. O ringue, ele tem algumas mudanças na regra do ringue para o tatame, né? O tatame, ele premia a pontuação, a rapidez, a técnica. O ringue você já pode usar da força. É. Então, a luta do ringue, ela se torna uma luta mais dura. Às vezes, até mais lenta do que no tatame, mas mais dura. Acaba quase, um degrauzinho quase abaixo do profissional, porque daí já vale um... É, o campeonato de ringue que o John disputou, por exemplo, que ele ficou com a medalha de prata, vários profissionais lutam esse campeonato. Ah, é. Porque o pessoal que quer adquirir a bolsa atleta, aí luta o campeonato de ringue para conseguir uma medalha e, de repente, conseguir a bolsa atleta. E vocês estão nessa jornada, sim, por conta, na verdade, né? Porque é competir por conta, né? É, na verdade, o nosso mestre, ele dá um apoio super forte, assim, para quem quer... Quem está ali nesse rumo, ele dá qualquer assistência. O pessoal que está nos vendo, Luiz, eles falam... O kickboxing trabalha muito chute. A moça que vai treinar o kickboxing vai levar chutes na perna, vai ficar com hematomas, vai ficar daqueles... Como que você pode explicar aí para o pessoal que não entende, né? Para o pessoal falar, ah, eu só entendo, por exemplo, eu sei o que é judô, eu sei o que é jiu-jitsu, eu não sei o que é o kickboxing. O kickboxing, na verdade, ele, como quase todas as lutas, ele é o autocontrole. Então, é ilusão, é um mito isso de que você vai sair de lá com hematoma. Não sai de lá com hematoma porque trabalha a técnica do golpe, o preparo físico, mas trabalha o controle também. Inclusive, o maior símbolo, eu acho, moderno do kickboxing, que é o Van Damme, ele mostra isso com o controle dele, sem machucar ninguém, só tocando. É isso. Você vai trabalhar lá a sua técnica, o seu físico e controle. Ninguém sai com hematoma de lá. Mas é verdade, pessoal. Quem vai... Eu sempre uso o exemplo do nada, né? Nadar. Ninguém vai se jogar logo lá, onde não dá pé, né? Começa assim, ali na beiradinha, vamos dar as abraçadas e tal, daqui a pouco você está cruzando, né, para o outro lado da margem. Na luta é a mesma coisa, o corpo vai se adaptando, vai evoluindo, vai ficando mais forte, quanto mais forte, mais vai avançando no contato, não é isso? Sim, com certeza. Aí o pessoal que é da competição, aí sim, já pode acontecer. Mas para tudo isso é preparo, né? Bem preparado. E os campeonatos, não só no Brasil, mas no Estado também, eles são muito bem amparados. Bem organizados, tem médicos e tudo mais. Claro, claro. Agora, além disso, tem todo esse conceito do treino que vem por trás e da orientação técnica, né? É, isso é o mais importante, né? Isso, o mestre é bom, né? É, nosso mestre. É um grande mestre mesmo, porque ele cuida do lado atleta, lutador, mas do lado ser humano também, da galera. Porque isso que é importante, é ter esse... Eu vou lutar, mas eu sei por que eu estou aqui lutando, né? É, exatamente. Tem esse amparo por trás aí que é que faz a diferença, né? É mesmo. Mas por enquanto você está, assim, início de trabalho, é um ano de trabalho, né? Que você está fazendo e é bacana dar esse up, esse agito para a moçada que está, né? Sim, com certeza. É verdade. É verdade. E um ano de trabalho já está com esse resultado aí, né? É. E eu espero ano que vem buscar mais, né? Que legal. Olha, pessoal. Fantástico. Esse esporte é realmente um negócio para... Não tem como, né? Esse esporte é... É. É... É vida. É verdade. É uma pulsão de vida, né? É verdade. Diante de tantas situações que a gente vê negativo e o pessoal está lá malhando. Tem crise ou não tem crise? Tem dinheiro ou não tem dinheiro? A gente não para de treinar, não é verdade? É mesmo. Falando em treinar, depois do segundo round, vocês vão mostrar um pouquinho do que vocês podem fazer, né? Estão com as mãozinhas aí, olha aí, olha aí, pessoal. Estão preparados. Já estão prontinhos. É verdade. Ela está falando, ele está louquinho para dar soco, pessoal. Quando eles conversam com o lutador, é isso. Eles não querem muito papo, não. Eles querem mostrar o que eles sabem fazer. E no segundo round, daqui a pouquinho, a gente retorna e eles vão estar aqui em pé, com um guarda, para mostrar o que eles sabem fazer um pouquinho do kickboxing. Vamos falar mais sobre isso. Pessoal em guarda, daqui a pouquinho, estamos de volta. Muito bem, pessoal em guarda. Agora é hora, hein? Estamos aqui, olha. O ringue está montado, certo, Luiz? Professor Luiz está aí. Professor, mas antes a gente... Vamos apresentar, né, esse Beatles que está aqui do nosso lado, não é não? O nosso grande Raio, o John Lennon. O John Lennon, pessoal. Qual o nome dele, o apelido dele de luta? Raio. Diz que é muito forte e muito rápido. Deixa eu falar com ele. Você pegou o nome de Raio ou foi? Foi na academia onde eu treino. Por eu ser meio goijinho assim, todo mundo achava que eu não ia ser bom. E graças a Deus eu consegui evoluir bastante. Aí na minha categoria ninguém me pega. E eles adquiriram esse apelido de Raio. Olha o pessoal, quase está desafiando, hein? Na categoria dele ele limpou a área, não é isso? Mas bacana o que você falou. O pessoal viu você assim, cheinho, gordinho. Falei, esse cara aí, né? É, me desprezando. Até que cheguei nos campeonatos, comecei a lutar bem. Graças a Deus o meu mestre confia em mim também, como toda a equipe. Eu estou evoluindo a cada dia também. Mas é rápido mesmo? Vai mostrar um pouquinho da agilidade dele aqui. Ô, Gabriela, mas isso aí, quando você falou para tua mãe que queria lutar, mas você não vai fazer balé, não vai fazer arte culinária, não vai fazer bordado. Não, mãe, eu quero lutar. Não, graças a Deus minha mãe sempre me apoiou. Mas no começo ela ficava, vai, Gabriela, vai que você fica meio troncodona assim. Mas depois ela viu que eu continuei menininha. Menininha. Mas, ó, a gente estava conversando, né, Luiz? 16 anos para... 16? 17 anos para o tamanho dela. Encarar uma adversária não é fácil, né? Ou um adversário encarar uma menina dessa, né? Acho que a menina, quando encontra com a Gabi antes da luta, olha para ela assim e se assusta um pouco. Pede documento, não tem de ver se tem 17 vezes, né? Pois é. Mas não é só tamanho, é talento também. E antes da gente mostrar uma coisinha, eles têm aqui o... Fala desse troféu aqui, ó. Esse troféu aqui foi o troféu por equipe, uma modalidade de tatânea. Aí, pessoal, não é fácil não, é a turma luta, viu, ó. É, que junto com toda a equipe, os dois e mais toda a galera, nós ficamos em terceiro lugar na Copa Brasil. Esse troféu grandão aqui, lindão? É. Aí, Copa Brasil, que que bom que você é, ó, 2016, hein? Está super quentinho, ó. Quentinho, tem um mês. É, a parceria sub, essa aqui, é por equipe? É por equipe de todo o país, né? Ah, olha que fantástico, parabéns, hein? Essa aí é a caminhada durante o ano. A temporada de vocês aí, você e o Raio? O Raio, e tem outros lá também. Uma equipe bem grande e de gente muito competente. A equipe tem quantos atletas, competidores? Tem ideia? Nossa senhora, tem mais de 15. Mais de 15 competidores. Porque tem campeonatos que alguns não podem ir, outros vão, aí a gente não tem o número exato de cada campeonato. Tá, entendi. Fala de equipamento que eles estão usando. Eles estão usando caneleira, né? É, o protetor, né, de canela, que tem que cobrir o pé. Certo. O masculino usa a coquilha, o feminino usa o protetor também feminino, protetor de seio. É. Aqui na demonstração a gente não está usando o capacete, o bucal e a luva. Tá certo. Vamos mostrar uma coisinha para a turma. Fica aqui, fica desse lado aqui. Aí, agora eles vão... Vamos mostrar uma modalidade, que é uma modalidade que premia exclusivamente a pontuação. Ah. Ela usa de rapidez o raio, né? O raio está aí, né, pessoal? Gabi também campeã. E ela vale somente golpes da cintura para cima. Ah. No qual o chute na cabeça vale dois pontos. Pode fazer, né, turma. Pode fazer o que ele está falando. E o chute na cabeça saltado vale um ponto a mais. Então, são três rounds de dois minutos. Ah. E aí, quem tocar o outro primeiro, faz o ponto. Entendi. Uma pequena demonstração. Então, é da cintura para cima, né? Da cintura para cima. Ah. Mas aí, na luta, eles usam capacete para valer? Capacete. E a Gabi, como ela ainda é menor, ela usa um colete. Ela usa colete e tem um protetor, né? Isso. Então, o equipamento sempre é esse. A proteção das pernas, o peitoral, né? Uhum. O raio. O raio já voou. Viu, pessoal? Que o raio já deu uma disparada aí. E calça. Calça como a minha. Essa modalidade, qual o nome dela? No que que... Point fight. Essa modalidade do troféu que nós temos aqui agora. Eu imagino que na luta em si, ela acaba sendo mais rápida, né? Porque aqui, você não é mostrando, né? Mais movimentada. Mas a disposição é mais ou menos essa. E meio, os lutadores meio na lateral, um para o outro. Para chegar mais rápido. Ah, e muda, muda só. Primeiro round. Muda só de lado. Só de lado. Aqui, só para... Isso. Essa luta, ela é feita em tatame. Em tatame. Em três rounds de dois minutos por um de intervalo. Se houver empate, tem um round extra. Para insistir no empate, tem um ponto de ouro. Entendi. Certo. O raio, quando começou a treinar, ele era mais gordinho. Bem gordinho. Mais gordinho. Porque agora ele está forte, né? Está mais forte do que gordinho. É. E mais rápido também. É mais rápido, né? Aí, ó. Aí, os golpes que são lindos de cintura, quando se usa capacete, está valendo chute no rosto, no rosto, na cabeça, no peito. E é uma modalidade muito rápida. Muito rápida. Premia o pontuador mais rápido, sinceramente. Tem alguma coisa parecida com o taekwondo nessa... Tem, é muito parecido com o taekwondo. Eu acho que é a luta mais parecida com o taekwondo, o karatê também, né? Ah, verdade. Verdade. Porque usa bastante a perna, principalmente a perna da frente. Perna e mão da frente. Certo. Ele... Ó. Isso é normal. Do raio. Do raio é isso, né? Então, ele... Ele também não vai competir mais esse ano? Ele não, porque para nós adultos, acabou. A temporada 2016, ela encerrou. E treina há quanto tempo? Você está... Eu estou treinando há dois anos. O raio é mais antigo que eu, mas ele vem do Muay Thai, né, raio? Então, ele vem de outra arte. E nós, mas o raio e eu temos a mesma graduação. Beleza. E agora, vamos respirar, pessoal. Tá bom? Maravilha, viu, Gabi? Valeu, raio. É rápido mesmo, moço. Barbaridade, hein? Tranquilo. E você pode mostrar alguma coisa aí, já que o raio está no gás aí? Ah, a gente podia mostrar um pouquinho do kick light. Que ele é... É um pouco diferente, é uma luta um pouco mais de frente. Que também vale chute nas pernas e o juiz não interrompe a cada ponto. Ela vai até o fim na trocação. Ah, entendi. E aí os árbitros definem. Fantástico. Só tocar na sua perna, que eu estou sem botinha. É, para essa modalidade também é o mesmo equipamento, né? Só que aí é bermuda. Aí é calção de lua. É bermuda. Valeu, Gabi. Vamos lá. Aí, Gabi. Então, esse usa mais... É um boxe, né? Um boxe... Também na coxa. Certo, certo. Essa é uma das técnicas bem parecidas com um Muay Thai, né? Só que ela é lutada em tatame. Ah. Entendi. Usa, explora muito a perna da frente, né, Gabi? Isso. A de trás também usa bastante. Mas, assim, é bem variável. No pointe, a gente usa bem a mais da frente, porque como ele necessita de uma rapidez, a perna e a mão da frente são sempre as que chegam primeiro. Entendi. O kickbox, com o crescimento do K1, o kickbox, ele deu um up também? Isso, deu muito. Em termos de luta e de trocação, assim, houve uma época no Brasil que o kickbox ficou muito... É, bem esquecido, né? É, muito. Muita gente acaba meio que confundindo, assim, com o Muay Thai. E pelo Muay Thai ser mais conhecido, acaba optando pelo Muay Thai. Mas, eu sou apaixonada pelo kickbox, eu sou suspeita de falar. A gente vê que a eficiência, a eficiência dos golpes é... Ele tem uma variedade... Isso. Uma variedade de chutes que a gente vê que não é muito peculiar só do Muay Thai, né? Isso, é. É. O Muay Thai tem uma doutrina ali... É, uma mistura, né? Que nem o pointe, ele é bem... Tem uma pegada bem parecida com o do Taekwondo. Eu vi. É. Agora, esse, como eu disse, é bem uma pegada Muay Thai, assim, né? E o trabalho do boxe é bem... É bem intenso também, né? Isso. É. É bem interessante. Essa modalidade você também pratica? Pratico. Eu pratico. Agora, quando você fala ringue, é o teu projeto para o ano que vem, né? Isso. É o que eu quero. É, porque o ringue, eu acredito que ele tem uma visibilidade bem maior. Tem aquele campeonato famoso, né? O WGP. Hum, WGP. É. E aí eu quero... Eu estou visando aí, lutar, focar mais no ringue. Quem sabe, sem ser ano que vem, no próximo ano, chegar no WGP. Alguém da arena vai, participa do WGP? Já participou. O Luiz, predador. Ele lutou esse ano. Ganhou também. Ah, então, essa temporada, esse temporada? Isso. Foi uma luta linda. Mas, olha, a variedade de chutes que tem no kickboxing, o pessoal de casa está percebendo que não tem assim. Eles trabalham o low kick rápido, sobe. Isso. Hã? Isso. Não fica aquela coisa amassante, assim, só coxa. Só coxa. É. Que a gente mais vê... Isso. Como a cabeça é o que mais pontua, os atletas, eles buscam mais chutar a cabeça. Esse chute que vai chapado, que ele foi... Faz de novo, Luiz. O frontal. A gente vê esse frontal que você faz, assim. É uma cobertura, né? Que a gente vê muito no karate, olha. É. Não é não? Mas se pegar o nocaute. Mas se pegar o nocaute, deve dar muito isso daí por aí. Isso. No tatame, ele não vale nocaute. Aí, no ringue, vale. O tatame é bem, assim, mais leve, vamos dizer. Porque, como não vale nocaute, os atletas, eles batem mais para pontuar. O WGP, ele acaba servindo também como um divisor aí. Porque precisa ter esses eventos para o pessoal ver. Que não é só uma modalidade de trocação, né? Isso. Porque o boxer está aí muito forte. Beleza, pessoal? Fantástico, viu? Esse John Lennon aqui, eu vou falar para você. Imagem, né? Ele é a juventude. Muito bom, muito legal. É fantástico. A versatilidade, vem para cá, Cabe. A versatilidade de golpes. É que a gente estava comentando, se estavam no fight. Como trabalha bem, explora bem vários ângulos de chute, né, Luiz? Verdade. Trabalha todos os chutes do kickbox. A modalidade de tatame. Porque você pode usar ele, que é a pontuação, né? Agora, a gente fala assim, o pessoal vai entrar em uma escola, o pessoal entra em uma escola ou vai procurar uma luta e fala, é o Caleb que está chamando a gente, viu, pessoal? Vocês vão ver uma Caleb e ele fala, para cá, para cá. Então, o pessoal fala, vai fazer trocação, só pense em uma modalidade, que está em mídia. E o kickboxing, a gente vê que é uma riqueza de conteúdo eficiente, né? É, que nós mostramos aqui, por exemplo, é um point fight, que premia o pontuador mesmo, e aqui o kicklight, que é mais a trocação, franca mesmo. Fantástico isso. Agora, a arena, vamos dizer, onde o pessoal encontra vocês aí? A avenida... Deixa eu pôr a lua de vocês para... Onde é? Na avenida Annalise Sacatowskas, número 50. Annalise Sacatowska, Osasco. Número 50, a academia chama Energia Fight, e a equipe de lutas de competidores é a 2F Arena Osasco. Tem, tem o pessoal, acha no Facebook, vocês? Acham no Facebook, acham no Instagram também, né? Só procurar lá na rede. Só procurar a Arena Fight, está facinho, facinho. Energia Fight, Arena Osasco, que vai achar lá facinho. Está aqui, pessoal, está na camiseta dela aqui, Arena Osasco, kickboxer. A2 é o nome da... Da equipe. Da equipe, a 2F. A 2F Arena, pessoal da NCF, Mercadores Digital também, que ajuda a gente bastante. Vocês têm mais patrocinadores? Não, pessoal de apoio, é o Mercadores Digital. Mercadores Digital, NCF Seguros, e a 2F, que... Mercadores Digital, NCF Seguros, e a 2F também, que é uma empresa que ajuda a gente bastante. Beleza. Agradeço bastante por ter vindo aqui. O... Raio. É o Beatles, viu, pessoal? O Beatles Raio aqui. Obrigado, viu, cara? Fantástico, viu? Essa demonstração. Parabéns. Obrigado mesmo. Só tenho que agradecer ao mestre, à equipe, que me ajudaram bastante. Eu tenho um recado para os jovens de hoje. Eu sou um ex-usuário de drogas. Opa! Graças a Deus, eu me redimí no esporte, no kickbox. Só tenho que agradecer ao mestre, que me ajudou bastante. A equipe também. Hoje eu tenho um recado para os jovens de hoje, que gostam de sair para as baladas. Se quiser sair, mas saiba com quem eles estão saindo. Conversa para um outro programa, isso daí, viu? Vamos timar você para vir falar sobre isso. Pode deixar, hein? Falou? Aí, só tenho um recado a isso. Quando eu venho a oferecer drogas, não pego, porque eu usei, quase morri. Graças a Deus, me redimi. Faz três anos que eu parei de usar. Maravilha. Você tem que agradecer. Gabi, obrigado, Gabi. Muito obrigada a eu pela oportunidade. Beleza. Luiz, obrigado, cara. Eu que agradeço. Pratiquem o kickbox, é saúde, é qualidade de vida e é competição também. E essa aqui é a Gabi, futura campeã, já é campeã. Pessoal, vem guardar. Até. Saúde e paz. Saúde e paz.